Beleza galera, Renato do Tabla e neste vídeo aqui vamos falar de mais um jogo da Paper Games, dessa coleçãozinha bacana aí das caixinhas, jogos em caixinhas, que é o Power Fox. Esse jogo aqui, bem legal, um set collection diferente, com cartas aí que você vai ter que fazer umas jogadas também diferentes, bem legais, então confira com a gente aí no vídeo. Color Fox é mais um jogo dessa série da Paper Games das caixinhas de fósforo, isso mesmo, jogos em caixa de fósforo. É um universo numa caixa de fósforo, é um mundo numa caixa de fósforo, é uma caixa de fósforo numa caixa de fósforo que você vai fazer aí a sua jogatina dessas caixinhas aí da Paper Games, que são bem legais, manualzinho aqui bacana. E qual a diferença dele? Ah, estão jogos aí de set collection, jogos da Paper Games, qual a diferença entre eles? Bom, lá no Six Sticks você tem que fazer padrões, né, então você tem que fazer os padrõezinhos ali movimentando os palitos. Aqui no Color Fox você vai ter que pegar aqui essas cartas, as cartinhas aqui, e tentar conectá-las, né, sempre com as cartas na vertical aqui, conectando elas com os palitinhos aqui da mesma cor. Conectou dois palitinhos da mesma cor, você pega um palitinho da respectiva cor. Seu objetivo aqui é você montar as coleções dos palitinhos, né, o mesmo material do Six Sticks, você tem que fazer as coleções de cores diferentes, quanto mais cores diferentes, mais pontuação você tem, quanto mais coleções você tiver desses tipos diferentes, você também pontua mais, você pode ter mais de uma coleção. E aí você vai ver que as cartas, elas têm aqui quatro conexões, com quatro conexões. Então você pode simplesmente jogar para tentar, conectar com uma, você pode tentar conectar com duas, com três ou até com quatro. Qual vai ser a diferença? Quando você conecta com uma só, você só pega um palitinho, beleza, acaba ali a sua jogada. Quando você consegue conectar essa carta, as duas conexões ali, sempre você tem que jogar de forma que conecte cores iguais. Você não pode conectar cores diferentes de forma alguma, sempre são cores iguais. Conectou duas cores iguais ali, o que você vai fazer? Você vai pegar as duas, as duas cores de palitinhos e vai poder trocar uma com algum coleguinha. E o coleguinha não tem como não trocar. Você conseguiu fazer ali a combinação com três, então você vai poder pegar as três cores, os três palitinhos e trocar duas com os colegas. Mais uma vez, eles não podem não trocar. E se você conseguir aí, num fato incrível, eu vi acontecer poucas vezes nas partidas, de conectar os quatro, você vai pegar os quatro palitos e vai poder trocar três. Então isso é muito incrível, muito legal, porque você às vezes está achando que está ali uma pontuação muito boa, chega alguém ali, pá, rouba um palitinho, que para você era fundamental na pontuação. Então você tem que tomar muito cuidado ali em sempre ter a opção de estar trocando também. Porque as outras pessoas vão fazer isso. Quando o seu coleguinha ver que você tem aquele palitinho que ele estava querendo, ele vai dar um jeito ali de encaixar uma cartinha e trocar com você. Então você também tem que estar preparado para isso. Então é um jogo que você não pode não pensar em não trocar com os amiguinhos. Então tem que ter essa maldadezinha aí, essa malandragem aí para você jogar com os companheiros. Então sempre, claro, na esportiva, de forma alegre, na amizade, na brincadeira aí. Mas é isso, você tem que pensar em pegar o palitinho dos outros jogadores, porque você tem que tentar e outra. Você tem que pensar bem, porque às vezes você fica ali de implicância com o coleguinha seu e deixa o outro lá pontuar mais. Então não, sempre tome cuidado para tirar de quem está pontuando mais. Não fique aí, sentimento ruim, inseguração, cheio de mágoa, não, de forma alguma. Vá lá, pegue do carinha que está ganhando. Amigos, amigos, negócios à parte, mágoas à parte também. Então foque em quem está ganhando e pegue os palitinhos para fazer o set collection. E aí como é que o jogo vai acabar? Você vai pegando ali os palitinhos até que o gatilho de final do jogo é dado. O jogo acaba na hora, que é o seguinte, quando alguém precisar pegar um palito e não tiver mais aquela cor. Então quando não tem mais aquela cor aí sim, o jogo acaba, faz a pontuação ali dos set collections para ver quem vence. A pontuação está no manual, bem facilzinha. Uma corzinha só, é um ponto, dois palitos, três pontos. Três palitos são seis pontos, quatro palitos, dez pontos. Cinco palitos, quinze pontos e todas as seis cores são vinte e um pontos. É aquele esquema, né? Um mais dois, a um mais dois, mais três, um mais dois, mais três, mais quatro, uma, dois, mais cinco, mais cinco. E é isso. Essa é a pontuação aqui. E o jogo não tem modo solo esse aqui, então você tem que jogar com pelo menos duas pessoas. E também produção muito boa, muito bacana, jogo rápido, divertido. Ele é um jogo aí para você jogar em dez a vinte minutos, é mais rápido ainda do que o Six Sticks. E eu confesso que eu achei mais divertido, eu achei mais legal porque você ali poder dar uma prejudicada nos seus companheiros ali, seus coleguinhas de jogatina, eu achei mais divertido. Você, eu achei mais envolvente, mais divertido e tudo mais. Então, jogo aí para dois a quatro jogadores, dez minutos a vinte minutos. Quatorze anos ou mais, mas você consegue jogar com crianças que já jogam ali, né? Talvez seus oito, nove anos, crianças que jogam, você consegue. É possível, não é impossível de você jogar. Porque é possível, por isso não é impossível. Possível, impossível, 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 impossível. Mas é isso aí. Color Fox, jogo aí da Paper Games. Jogo muito bacana, muito legal para você jogar aí também. Um par game. Não é um jogo altamente estratégico. Mas tem ali sim um queimamufa que você precisa pensar e encaixar. Porque chega um momento no jogo que você está ali com a carta e você começa a pensar onde que eu encaixo. E você quer trocar ali o palitinho com alguém, mas você tem que fazer ali pelo menos duas combinações. Então você fica pensando, tentando encaixar. E às vezes é difícil mesmo. Não é tão fácil nem tão simples para você fazer isso. Mas é isso. Color Fox, mais jogo da Euvete, que é lançado aqui no Brasil pela Paper Games. Então é isso aí. Diga aí nos comentários. Se você já for ao olho de algum amiguinho jogando Color Fox, como foi. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Comente aí o que você acha de Color Fox também. Então, grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.